Os reatores anaeróbicos são diversos, houve uma evolução ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, em relação à tecnologia anaeróbica, e hoje em dia a gente consegue encontrar no mercado um conjunto de sistemas anaeróbicos que devem ser pensados, concebidos, e utilizados para diferentes finalidades. Então, essa classificação é uma classificação que eu meio que criei para tentar tornar mais fácil aqui a parte da discussão sobre as diferentes tecnologias, portanto eu classifico não em baixa taxa, alta taxa, etc, mas em sistemas anaeróbicos de crescimento aderido, sistemas anaeróbicos de crescimento suspenso e sistemas híbridos. Lembrando que sistemas anaeróbicos de crescimento aderido são aqueles que você tem a necessidade ou a colocação de um meio suporte. Esse meio suporte é aquele meio que vai viabilizar o crescimento microbiano na forma de um biofilme aderido a essa superfície e que, como um meio suporte, tem que haver o atendimento a um conjunto de características para o mesmo ser utilizado com essa função de meio suporte. Então, exemplos de características é uma elevada área superficial, uma elevada porosidade. Dependendo do tipo de sistema de crescimento aderido, você tem que ter o atendimento a uma determinada granulometria, por exemplo. Leitos fixos são sistemas de crescimento aderido que normalmente a gente trabalha com uma granulometria maior. Estou falando aqui de uma brita, de um conduíte, etc. Leito expandido, a gente trabalha com a granulometria, por exemplo, de areia, de um grão de areia. Em um leito fluidificado, eu já estou trabalhando com a granulometria de um carvão ativado, por exemplo. Porque isso depende muito das peculiaridades de cada uma das tecnologias anaeróbicas que a gente vai discutir. Um outro aspecto, em termos de característica do meio suporte, é baixo custo, peso, porque todos esses aspectos interferem aqui, tanto na construção, quanto na operação e no custo de implantação da tecnologia. Bom, então o que é que eu tenho como característica de um leito fixo? Esse leito fixo é um sistema de tratamento que vai ter o meio suporte, uma posição fixa, uma posição estacionária. E que vai ser definido, não vai haver nenhum tipo de expansão pela velocidade ascensional imposta aqui pela vazão afluente ao sistema de tratamento. Exemplos de leito fixo, eu tenho, por exemplo, os filtros anaeróbicos de fluxo ascendente, que representam a tecnologia anaeróbica, hoje em dia, mais utilizada. Tanto em nível individual, nos sistemas da canto de gestor seguido de filtro anaeróbico, quanto também em alguns sistemas coletivos, por exemplo, utilizados em algum condomínio, horizontal, vertical. E funcionam muito bem esses sistemas da canto de gestores e filtros anaeróbicos para remoção ali de matéria orgânica, de sólidos em extensão, eventualmente óleos e gorduras funcionam relativamente bem, mas que não removem nitrogênio, fósforo, micro-organismo patogênico, como todas as tecnologias, ou a maior parte dessas tecnologias anaeróbicas, tem baixíssimas eficiências de remoção de nitrogênio, fósforo e micro-organismo patogênico. Eventualmente, no sistema híbrido, quando você está trabalhando com a inclusão de processos aeróbicos ali, você pode vir a ter maiores eficiências de nitrogênio, por exemplo, mas fósforo e micro-organismo patogênico ainda são baixíssimas as remoções. O crescimento, o leito expandido, gente, ele é um sistema de tratamento que você causa uma expansão do teu meio suporte, né? Ele sai de uma altura H para uma altura H1, e isso é advindo exatamente de uma maior velocidade ascensional que se consegue normalmente causando, utilizando uma vazão de recirculação. Essa vazão de recirculação juntamente com a vazão afluente vai exatamente fazer com que o meu leito saia de uma altura H para uma altura H1. Mas, de todo modo, nessa altura H1, a minha partícula ainda ocupa uma posição fixa ali no leito. No leito fluidificado, aí o meu sistema, o meu meio suporte vai funcionar como um fluido, certo? Devido a elevada velocidade imposta por uma maior vazão de recirculação, essa minha partícula não vai ter mais uma posição fixa ali no meu sistema reacional, tá? Então, ele vai funcionar como um fluido e, portanto, a minha partícula, ela vai ter uma posição modificada o tempo inteiro ali no sistema de tratamento. Por isso é que a granulometria que eu tenho que trabalhar aqui é exatamente uma granulometria muito menor, né? Um carvão ativado exatamente para isso. E uma maior velocidade ascensional. Tudo isso é calculado, tá, pessoal? Então, velocidades são definidas aqui como parâmetros de projeto e a gente ajusta essa vazão de recirculação em função da necessidade desse dever, né? Dessa diferença de velocidade necessária para causar ou a expansão ou a fluidificação do meu meio suporte, tá? Nos sistemas de crescimento em suspensão, eu já não tenho a necessidade de um meio suporte. Os meus micro-organismos vão crescer na forma, né, de, ou de flocos, ou de granos, ou de forma dispersa, como a gente viu na classificação dos tipos de biomassas anaeróbicos, tá? Daí nós temos sistemas de mistura completa, também chamado de CSTR, CSTR, sistemas de dois estágios, sistemas de chicanas, né? Reatores WASB, ou de manto de lodo, como a gente vai ver em detalhes nesse módulo. Reatores de leito granular expandido, ou chamados de EGSB, né? Esse aqui vem do inglês e esse também do inglês, né? Esse aqui de Upflow Anaerobic Slut Blanket. E esse aqui de Expanded Granular Slut Blanket, né? Ou seja, a diferença desse leito expandido aqui para esse leito expandido é porque aqui eu tenho a expansão do meu leito na ausência, né, de meio suporte. Também aplico uma velocidade ascensional superior, né, do que nos reatores WASB, tá? E essa velocidade é exatamente a partir também de uma vazão de recirculação. Tem os reatores de circulação interna, também chamados de IC, né, de Internal Circulation, como a gente vai ver também. E os sistemas, né, mais simples, né, anaeróbicos, como tanque séptico, como lagoas anaeróbicas convencionais, ou mesmo lagoas anaeróbicas de alta taxa, tá? E recentemente, cada vez mais a gente vem tendo o aprimoramento de membranas, de bioreatores anaeróbicos à membrana, né, aí nos livros textos e também nas empresas que comercializam esse tipo de unidade de tratamento, tá? Reatores anaeróbicos em batelada sequencial, né, ou seja, todos esses aqui a gente tem a operação em fluxo contínuo, né, ou seja, o que entra é igual ao que sai. E na modalidade batelada sequencial a gente tem ali um conjunto de etapas, né, de enchimento, de reação, de separação sólido-líquido, né, do loto que vai decantar e retirada do sobrenadante, tá? Aqui. Esse aqui eu tenho experimentado menos, né, utilização, não tenho visto estações com essa modalidade, mas também está prevista, né, nos livros textos. E tem a utilização de sistemas híbridos, né, do tipo anaeróbio-anaeróbio, por exemplo, quando eu tenho uma combinação de um crescimento aderido com um crescimento suspenso, anaeróbio, ou a utilização de sistemas híbridos do tipo anaeróbio-aeróbio, né, quando eu tenho, por exemplo, processos anaeróbios e aeróbios conjuntamente, né, acontecendo, muitas vezes dentro de um reator, né, mas de forma sequencial, tá? Ou seja, por exemplo, quando eu tenho no módulo um reator WASB junto com um fio traerado submerso no mesmo módulo, ou um sistema híbrido WASB e FBP, né, eu estou classificando como sistemas híbridos do tipo anaeróbio-aeróbio, né, no primeiro WASB, filtro aerado-submerso, anaeróbio-aerado, né, e no WASB FBP, híbrido, por exemplo, anaeróbio-aeróbio, né, quando não há necessidade dessa aeração artificial. Ok? E aqui em detalhes a gente vai discutir um pouco sobre as peculiaridades de cada uma dessas tecnologias anaeróbias, né, ou das mais importantes aqui para esse módulo. O mais simples, né, um decanto de gestor em que você tem a entrada do esgoto por um lado e a saída pelo outro, posicionada abaixo da entrada, obviamente, né, para que o fluxo se dê por gravidade. Você tem a colocação de retentores de escuma, muitas vezes não necessariamente a gente precisa construir isso aqui com um sistema de vigas, né, de paredes, de cortinas. Muitas vezes a gente utiliza um próprio T aqui na entrada e um T na saída, posicionando essas inspeções aqui na entrada e na saída, ajudando desta forma também a limpeza, certo? Ou seja, quando eu coloco um T aqui e preciso limpar o filtro anaeróbio, eu abro a caixa, a tampa de inspeção, o caminhão limpa-fossa vem com a mangueira, coloca aqui, né, no T, vai até o fundo e remove esse lodo digerido, que vai aumentar com o tempo, né, na medida em que o teu decanto de gestor vai cada vez mais tratar esgotos, sólidos vão chegar aqui, vão ser digeridos e esse material digerido que é inerte vai ficar sendo acumulado. A fração volátil do lodo que vai se formar aqui vai ser transformada, né, também em gases, especialmente biogás, né, que contém metano, CO2, principalmente traços de H2S, tá, e a fração mais dissolvida é pobremente tratada em decanto de gestor justamente porque não tem o contato entre o substrato que vai estar aqui no líquido e os micro-organismos que grandemente vão estar aqui no fundo do decanto de gestor, tá. Exemplos de decanto de gestores construídos aqui em placas pré-moldadas, com o uso de anéis de poços, né, de cacimbas, com o uso de polipropileno, fibra de vidro, enfim, um conjunto de materiais que podem ser utilizados de maneira pré-moldada ou construída no próprio local, tá. Isso aqui são vistas de sistemas individuais, digamos assim, mais recentes, que estão sendo muitas vezes implantados fora do país. Esse aqui é uma espécie de reator WASDE modificado em que você tem a entrada pelo fundo aqui, olha, aumentando o contato do esgoto com os micro-organismos, né, e aqui com a saída e o biogás ele é melhor capturado aqui, né, e encaminhado normalmente para um suspiro, posicionado por exemplo, na parte superior do telhado da casa, evitando desta forma a geração de gases odorantes ali na parte mais inferior da edificação, tá. E obviamente que a produção de biogás para, né, para sistemas individuais é muito baixa, né, não justifica nenhum tipo de reaproveitamento desse biogás, tá. Esse outro aqui é uma, também uma modificação de um tanque séptico, né, ou decanto digestor, em que você está associando a zona de oxidação aqui com a zona de polimento, né, com o uso desses decantadores lamelários, diminuindo obviamente a quantidade de material em suspensão que acaba, e óleos e gorduras, né, que acabem saindo com, que acabem por sair com o efluente, tá. Bom, esses outros aqui são os sistemas que eu mencionei rapidamente, isso aqui é um CSTR, né, em que você tem um sisteminha de mistura completo aqui, né, ou seja, um tanque com um misturador aqui, em todos os casos, né, como é anaeróbico, você vai estar gerando biogás, né, e desse sisteminha de mistura completa você tem o sistema de clarificação aqui, ó, né, quando você tem o sisteminha já de CSTR acoplado a um decantador, né. Esse lodo anaeróbico, ele retorna para cá, mas você tem grandes problemas operacionais com essa concepção, exatamente porque você forma também biogás muitas vezes aqui, e esse biogás começa a acender as partículas que se depositaram e perda de solos em suspensão com o efluente, tá. Nesse sistema aqui, gente, né, o que a gente observa é o que? É a colocação, é o, é um filtro anaeróbico de fluxo ascendente, né, ou seja, o esgoto entra pelo fundo, esse aqui é o chamado fundo falso do filtro anaeróbico, você tem aqui a colocação do teu meio suporte, né, essa parte do filtro anaeróbico que é uma parte livre, digamos assim, né, não está em contato com, é, o, a biomassa aderida que vai estar aqui, mas entra também no cálculo do tempo de detenção hidráulica, né, é, tanto essa parte quanto essa, quanto essa parte também do fundo falso, tá, e aqui a saída com o efluente, tá, isso aqui é o reato WASB, né, que você tem a colocação da manta de lodo aqui embaixo, o biogás, ele vai se desprender do líquido, vai ser coletado aqui no separador trifásico, defletores de gás aqui, e a saída do efluente que vai para um pós-tratamento. Esse aqui é um exemplo de um reator como é o EGSB, né, de leito granular expandido, em que você tem uma velocidade V1 advindo da vazão, lembrando que é pela equação da continuidade que Q é igual a V vezes A para essa área superficial, essa área transversal aqui, né, ou seja, V vai ser igual a vazão afluente dividido pela área, né, e você vai aplicar essa vazão aqui de recirculação para dar um DV, ou seja, essa, a velocidade causada por essa vazão, por essa vazão, ela vai se somar à velocidade causada pela vazão afluente e vai ter como resultado essa velocidade total aqui necessária para causar a expansão do teu leito, partindo de uma posição H1, H aqui, ó, para uma posição, por exemplo, H1 aqui, tá? E as outras coisas se mantêm, né, separador trifásico, tá, coleta do efluente, enfim, certo? Observe que normalmente, né, os reatores WASB, eles são, digamos assim, mais gordinhos e mais baixinhos e os reatores EGSB e C, eles são de menor, né, são mais magrinhos e mais altos, exatamente por quê? Porque quanto menor a área transversal, maior essa velocidade e eu preciso impor essa velocidade, portanto, é mais barato do ponto de vista, né, de construção, operação e manutenção, quando eu trabalho com, é, com larguras menores. Esse aqui é um exemplo de um sistema que você tem reatores anaeróbicos com membranas, né, essas membranas podem ser colocadas tanto separadas do reator quanto, hoje em dia, colocadas dentro dos próprios meios reacionais.